E aí pessoal, beleza? Shiro aqui pra mais um vídeo no canal. Hoje vamos aprender a desenhar os personagens de Dragon Ball. Nesse vídeo eu vou passar o passo a passo de como você pode desenhar qualquer personagem do anime Dragon Ball. Essa técnica você vai poder aplicar em absolutamente todos os personagens. Você pode desenhar o Goku, o Vegeta, quem você quiser, somente com essa técnica. Então no vídeo a gente vai fazer alguns esboços, alguns estudos e eu vou estar mostrando como você vai poder estar aplicando essa técnica pra você estar desenhando qualquer personagem. Então se você já quer aprender a desenhar o Goku ou o Vegeta, já fica no vídeo, se inscreva no canal, já deixa o seu joinha, compartilha com aquele seu colega que quer aprender a desenhar também. Quer fazer aquele desenho maroto? E bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, aqui a gente vai começar de uma forma bem simples, a gente vai começar com o básico do início, certo? Eu tô sem nenhuma imagem aqui de referência, mas eu vou pegar mais ou menos o que eu consigo lembrar ali de como é os personagens, de como eles são feitos e tudo mais. A gente vai fazer o círculo aqui, vou fazer bem grande. Não se preocupe dele sair perfeito, redondo. A gente vai dividir ele no meio, certo? Essa aqui é a minha linha de eixo. Vou dividir novamente no meio. Certo? E agora a gente vai definir o formato do rosto do personagem. Eu vou já iniciar colocando as orelhas do personagem, mas não necessariamente. Você precisa iniciar colocando as orelhas do personagem. É muito comum já se iniciar indo direto pros olhos, certo? Você pode vir aqui, ó, demarcar a linha dos olhos. Aonde esses olhos vão chegar. E você já vir colocando os olhos do personagem. Essa linha também, ela já vai servir também pra você conseguir demarcar onde vai entrar a orelha do seu personagem. No Dragon Ball, os personagens têm a orelha muito grande. Então, ela passa nessa demarcação da linha dos olhos. Vou vir demarcando os olhos, nariz e boca do personagem. Na demarcação dos olhos, o que eu vou fazer? Se eu fosse um outro estilo de desenho, sem ser especificamente do Dragon Ball, eu dividiria os olhos em três partes, certo? Seria três partes iguais. Mais ou menos assim. E eu teria o espaçamento de um olho pro outro no meu personagem. Do Dragon Ball, essa regra não se aplica exatamente assim. Por quê? Os olhos do personagem do Dragon Ball, eles são bem grandes. Certo? E se eu fosse colocar um espaçamento muito grande, o rosto do personagem seria muito largo do lado. E é uma característica dele as sobrancelhas se ver juntas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou demarcar onde elas vão ficar, definir mais ou menos um espaço entre uma sobrancelha e a outra. Aqui, um espaço pequeno. Então, aqui a gente já começa a ter uma visão de como o personagem vai ficando. Já começa a tomar um rosto ali, uma forma. A gente vai vir pro nariz. Nariz também bem característico. Pequeno. A gente vai fazer um triangulozinho aqui, ó. Pra baixo. Feito isso aqui. A gente vai vir com a boca dos personagens. Na característica da boca do personagem do Dragon Ball, Que elas ficam bem juntas com o nariz. Elas ficam bem coladinhas ali no nariz do personagem. Certo? E agora a gente vem aqui e dá uma definidinha na orelha. E aí a gente vai vir agora demarcando o cabelo do personagem. Então, aqui no caso eu tô dizendo o Vegeta, então eu vou fazer o cabelo do Vegeta. O Vegeta tem umas entradas bem grandes, então a gente vai passar pra fora aqui do círculo. Sai fora do círculo. Então eu vou entrar novamente. Entra novamente dentro do círculo. E sai fora do círculo novamente. Certo? É basicamente isso aqui, a base pra se desenhar um personagem do Dragon Ball. Aqui no caso, eu posso vir fazer uma definição nele, né? Então, vou definir rapidinho aqui o personagem. E a gente vai fazer uns outros estudos aqui. Bolar mais uns esboços e tudo mais. Pra... Aplicar a técnica em si, né? Mostrar mais ou menos como é que se faz a técnica e tudo mais. A gente vai fazer uns esboços à mão livre. E aí A gente vai fazer uns esboços e nutricos a furiosa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.